Oi, Wadrig! Oi! O Eduardo está registrando? Essa cara. Como está? Está aí? E você? Como está? Tudo bem? Estou muito bem. Mas estou bem. Ok. Cortaram o corpo e queria. Ficou? Ficou, ficou. A gente vai devagarzinho aí. Você poderia relatar como foi sua experiência aqui no vacinamento? Eu não sei. Foi muito bom. Um baía no rio gostoso. Sempre muito mágico o Black Sider. Foi muito legal. É diferente, né? A gente fica lá tão focada em São Paulo. Muita coisa de tecnologia. É bom tirar umas férias de pé na terra. Coisa, coisas diferentes. Mergulhar na cachoeira. É bem legal. Tá, legal. Isso é depois que eu vou cuidar, por favor, que eu tô dormindo aí. Isso é sempre muito boa quando eu venho um cacá. Você tem a natureza, tem uma fauna aqui que é gigantesca. Tem um rio que corre aqui a propriedade, que é muito bonito também. Você tem muita fauna nativa. Você tem muitos animais aqui que frequentam aqui o terreno. Você tem um ar puro que a gente não encontra na cidade. Você tem um céu maravilhoso que a noite fica super estrelado. Aí a noite fazem fogueira. E fica em volta da fogueira cantando alguma coisa ou conversando. É sempre muito prazeroso. E eu vejo aqui como um lugar maravilhoso que se você quiser se desligar da cidade, daquela correria doida, aqui é um lugar perfeito pra você poder relaxar, esquecer do mundo. E poder se conectar de uma forma mais fácil com a natureza e com o seu interior. Muito legal. Gostei bastante de conhecer aqui. Um lugar super tranquilo, gostoso, conexão total com a natureza. Pude aprender coisas novas. Estou voltando pra casa e aprendi a fazer artesanato e coisas legais. Então assim, super recomendo. É um lugar muito bacana pra relaxar, meditar e se conectar com a natureza. Obrigado. Eu demorei muito pra conhecer aqui. Enfim, só posso agradecer primeiramente a vocês por me receber e poder contribuir um pouco com esse lugar. Dei meu primeiro retiro aqui. Minha primeira aula de yoga em um retiro foi aqui. Então assim, também está sendo uma honra pra mim. Bom, com isso eu só posso dizer que cresceu mais no meu preço, meu sentimento, meu amor pelo lugar. E eu prometo poder fazer o serviço que for necessário pra melhorar o Bhaktidan. Muito obrigado. Uma das coisas mais legais de Bhaktidan é o riozinho, muito gostoso. Que você pode tomar banho e receber um jato de luz do sol direto enquanto você está lá se banhando. E recebendo uma hidromassagem natural da cachoeira do riozinho Yamuna. Que passa aqui bem no meio de Bhaktidan. E você pode dar um mergulho na hora que você quiser. Então venha pra Bhaktidan conhecer a cachoeira e o ofuro natural que tem aqui. Quando eu penso assim no Bhaktidan, eu falo, nossa, esse lugar é tão especial. Porque se a gente faz assim um giro de 360 graus, a gente não vê nenhuma outra construção. Não dá pra ver nenhum outro vizinho. Então às vezes quando eu estou assim caminhando por aqui, eu moro aqui. Eu penso, nossa, o mundo inteiro acabou e só sobrou o Bhaktidan. E em um momento vai vir todo mundo morar aqui. Então vamos trabalhar, vamos fazer tudo bem. Mas o caminho pra chegar até aqui é super fácil. Dá uns 20 minutos caminhando da estrada, você já chega até aqui. E quando chega até aqui, você se desconecta de tudo. Assim, é muito bonito. Imagina você ver o sol e a lua juntas, no mesmo céu. Com um monte de estrelas, com uma comida cantinha, feita no fogão alheio. Todo lugar que a gente olha assim, a gente vê carinho. É como a natureza se refaz o tempo todo. Cada plantinha a gente vê a cada dois, três meses, todo mundo. Tem uma época que tem muitas taturanas, depois tem muitas borboletas. Aí as borboletas mudam. A gente escuta os macacos aqui perto, tem esquilo, tem lagarto. Então tem muitos visitantes. Os reais moradores daqui, são os nativos aqui dessa mata. E a gente escolheu esse lugar para que ele seja um refúgio para todo mundo que vem da cidade. Seja de São Paulo, de outras partes do Brasil, do mundo. Para que possam receber essa energia de volta da natureza. Seja da água, ou de um ar puro, do fogo, do vento. É muito bom. Eu quero que todo mundo venha e conheça a batida ali. É muito bom. Tchau, tchau.